Os portões da Nex Brasil são 100% galvanizados. São 100%, por dentro e por fora essa galvanização. Com isso protege contra ferrugem. São mais de 60 modelos, é uma loja de fábrica e você vai com certeza encontrar aquele modelo que gosta, viu? Facilidade de pagamento até 19 vezes, portão de madeira super diferente que você só encontra aqui. Esse que nós vamos ver agora é o tubular. Qual a medida? 3 por 2,30. E custa quanto? 19 parcelas de R$ 110,00, já automatizado com 3 controles. Olha aí, com 3 controles, é uma senhora mordomia, não é? Você ter o seu portão aí já automatizado. E nas corpos acima de 10 metros quadrados, você ganha a fechadura elétrica e a caixa de correio também. São 7 lojas espalhadas? 7 lojas. 7 lojas para você com estacionamento. O telefone você liga grátis, diga. 0800-550-950. E também você pode consultar o site. Que tal Nex Brasil Portões? Não pode e não deve perder.